e agora a pergunta que não cala aqui próximo bololô essa moto vai dar salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo olha quem voltou ela o setentão brabo e também o piloto já está de volta faz uns dias ele está e não está de volta ele está se recuperando estou só na água é verdade por exemplo isso aqui é o de cima do muro que ralou tudo pior que o muro só tinha dois metros de altura rapaziada então a moto a gente foi lá buscou ela a moto estava estacionada estava estacionada então o último bololô que teve a gente não correu não participou e a moto ficou montada desde aquele dia estava sem combustível estava sem sem algumas peças a gente montou de novo aqui para fazer um vídeo mostrando a cavalaria a gente vai passar um dinamonto e vamos descobrir quanto de hipótese tem esses motores e que vai ser surpresa para todos nós a gente não passou essa moto na moto a gente tem um dinamonto e nunca passou essa moto porque a moto corria na realidade eu não gosto muito de dinamonto eu também não eu gosto de sentir a moto na pegada dela mesmo e esse motor é muito delicado pode ajudar no dinamonto você não sente a moto tipo assim a força G né quando você sente a força G você sabe o que está acontecendo com o motor e ali no dinamonto é só acelerar e a moto corre a moto não importa pra gente se a moto tem 20 cavalos ou se a moto tem 100 cavalos a moto está correndo então pra gente nunca saber isso daí não vai ganhar pega uma moto ter 20 ou 100 cavalos para a gente saber o que ela tem né eu nunca quero saber só que como a gente está um pouco fora dos pegas não sei por quanto tempo a gente vai ficar fora se a gente vai colocar ela não vai vamos descobrir o que tem de potência desse motor aqui e a gente vai desmontar a gente vai desmontar esse motor aqui e a gente trouxe também que ela montou ela para o nosso parceiro aqui ó o César dá uma rodreira só que infelizmente choveu mano então era um sinal que não era para ele andar na moto não era para andar então alguma coisa aconteceu sabe porque ele descobriu a potência e fazer o motor igual ou ia desligar para o Renault se não ia passar uma copa e ia ganhar desses ainda é então não era para ganhar porque ele já ia sentir aqui e falar opa já captei aqui agora vamos fazer os quebramentos 2 em 1 vou pôr nela né cara da nasa vai ficar brincando quero montar o motor da noite para o dia enfim eu tô gostando dessa vida hein aí ó eu tô por causa das motos aí ficou doido no dia quando a gente vai perto do bololô a gente vai convidar você para ajudar nós vamos passar no teste é 3 dias barato 3 dias barato sem comer sem nada você vai dormir? vai dormir cheirar as mãos vou falar para vocês de 5 da equipe geralmente 3 sempre fica sorteio vixi a manhã volta para correr você não tem que trabalhar em casa aí pega o ponto e vai aí 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 eu sou o único que não é entende vai falar essas caras são tão doido mano vamos tem que trabalhar é minha produção né ah isso ai a gente tá entendo ah não tem que mancar a gente também é então deixa de conversa vamos passar no dinamonto e ver que potência tem esse motor que ai né que vai ter que ser um pilota ela ou vai colocar hoje vou colocar o trem aí vamos testar com certeza a moto não tem partida não tem pedal não tem nada não tem nada embaixo de chuva só e se falar em pedal eu já tentei colocar pedal nessa moto ai não dá para dar para pedalar não só perdemos ali só perdemos ali aqui dá para pôr pedal é aberto aqui aqui a moeda não é de enfeite não tá tampando realmente o buraco aqui ó só que não tem quem consegue pensar viu César que colocou pedal nessa moto não tem crise de pedala ela não tem crise de pedal porque o motor não dá giros suficiente para empalhar e torta o pedal ou quando ela bate na porta e o joelho bate na porta é que se bater no seu queixo e vamos cortar na porta ai o joelho vem então bora rapaziada vamos passar o robinho na monta e ver que se ela está mais de 20 caras tchau 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 Tchau, tchau 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 no meio do gráfico, é o gráfico desde a hora que saiu, mano quem vê os vídeos e aí não entende por que o nosso rolo é tão preciso que ele pegue toda a oscilação como a moto nossa aqui é a roda, pneu o cubo é bem feitinho, é bem alinhadinho é bem cuidado a moto, olha aqui o gráfico fica uma mesa, perfeitinho quase não oscila, você vê que se reparar os últimos vídeos nossos que a gente passou é uma moto verde, uma azul e uma prata elas oscilam, por que? é uma moto de rua que não tem essa afinação para a pista, então a transmissão oscila o pneu oscila a roda oscila, e aí o dinamômetro ele registra tudo isso aí então o nosso dinamômetro é preciso, galera é aí que eu quero, o ponto onde eu quero chegar rapaziada, foi uma passada 41 CV eu já esperava que a moto tinha na casa de uns 40 cavalos, eu já esperava porque a gente não, não é mais ninguém que anda com a moto, dá para sentir isso aí no braço a gente anda com a Ninja, a Ninja tem 58 cavalos mais ou menos, acho que é isso, a Ninja tem 58 cavalos a Ninja dá trabalho para acompanhar essa moto então ela já sabe se essa moto está na cavalaria e se você for ver também, em relação ao peso e potência é bastante, né? 75 kg para 40 cavalos é cavalaria, mano 2x1, é difícil pegando uma moto de rua assim, ó o Rick, eu fico imaginando se pegar esse protótipo aqui e colocar um motorzão de twister nele aqui, mano você é louco, imagina se você for um motor twister de 50 cavalos ah, não precisa nem ser um motor top pega o meu motor alto para 170 e joga nesse protótipo aqui, não é bom? com a transmissão? assusta, viu? você é louco, filho, bagulho? eu fico imaginando, mano, o quanto é boa a moto virubira, velho imagina? a moto virubira, o quanto tanto que não corre? sério, louco, você deve ser top, filho para quem não sabe o que nós estamos falando, a moto do virubira é a mais rápida do Brasil mano, é a moto mais rápida é a moto mais rápida do Brasil e eu falo, não é só a moto mais rápida não é a moto que dá mais velocidade, eu creio eu já vi já, que ele me mostrou não vi a olho nu, né, de burro, na rodovia mas ele me mostrou o GPS foi a moto, o protótipo, eu vi mais do que a velocidade de GPS é assombroso bagulho, é louco tem moto que dá velocidade de painel aqui do lá e ela dá subindo o GPS você tá doido, rapaziada então, e aí César? só que você não vai conseguir andar, porque a chuva não tá ajudando mas você, ó, 75kg com você com mais 60kg com 41CV quer dizer, 41CV foi até onde ninguém acelerou a gente não sabe, pode ser que a moto tem mais que a valaria, mano com certeza, ela acelerou na manhã só de ver aqui já vi mas você imagina, ó, você com 60kg numa moto de 75kg com 41CV, que 41CV até onde o nego bala acelerou, né? foi eu vi que não acelerou, havia mais, viu? porque eles tentam até o que RPM? uns 10 mil? uns 8 e meio uns 8 e meio? rapaz, então, rapaz é que esse motor engana a gente, sabe porquê? porque ele é aliviado, né? é a gente sabe, mano, já mostrou tanto no YouTube quanto no Instagram a gente já mostrou também, tipo assim, a parte de preparação nossa a gente não tem... volante não tem, né, neguinho? volante não tem volante não tem então, tipo assim, o giro engana muito é... quem estiver de fora assistindo um teste, alguma coisa vai achar que acabou relação, só tem muito para dar ainda é isso aí tem muito para dar aí começou a querer... você viu lá que começou a passar aqui? começou a patinar para lá e para cá agora a pergunta é que não cala aqui, ô nego bala próximo bololô essa moto vai dar para ele? vai dar para ele? vai estar lá certeza? absoluta rapaz, posso conferir a sua palavra? pode, com certeza vai estar lá e aí, Greg? vamos levar, mano e vai vir melhor essa moto não correu no último bololô então... ela não perdeu, mas também não ganhou não correu, né? e vai perder no caso se fosse perder, perdeu o W.O. porque não participou só se for o W.O. só se for o W.O. mas correr com a moto, correu mais que ela ainda não tem não tem, mano então o próximo bololô não vai ser o tiratêmico isso aí então é isso rapaziada e a gente vai com a moto mostrando que ela tem que ela tem moto de 41kv vai vou arredondar aí porque para descontar o que o Nigna acelerou 42kv vai pronto ó, a moto tinha de 42kv aí para a galera setentinha marcha pô, não tem nenhuma setenta, né? passando no Dinamoto mostrando cavalaria, né? 70? 70 milímetros. Não, 70 de corrida, nada? É, independente, né? Porque dinamondo, tanto faz. Não, se for de moto montada, é de 70, dá 22 cavalos. Não, então, mas não tem nenhum com bastante cavalo mostrando no YouTube. É, ninguém? Nós é o primeiro que tá mostrando a moto de corrida, a cavalaria? Rapaz, nós é doido mesmo, César. Aqui nós mata, cobre e mostra o pau. É, contou o segredo, hein? Aí, rapaziada, 70 milímetros de 42 cavalos, praticamente. Uma passada a gente deu pra nos enviar do motor, hein? Então, vamos ver aí o próximo bololô, como que a gente vai se programar aqui e vamos lá no nosso parceiro, Carboase, terminar as carenagens, hein, neguinho? Terminar as carenagens de fibra de carbono, né, mano? Internar pra eles lá. E é isso aí, então, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Comenta aqui o que vocês acharam desse motor, da cavalaria e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.